Este serviço foi criado a pensar num público jovem, mais exigente, mais aberto à cidade. A ação social, o apoio social, como eu prefiro chamar-lhe, não tem que ser uma coisa cinzenta verdadeiramente. Pode ser colorida e igualmente atenciosa e cuidar dos estudantes da Universidade do Porto. Do ponto de vista da imagem, é uma mudança total que eu penso e acompanha o projeto que esta equipa tem para esta Universidade. Olha, a importância desta mudança é precisamente ir ao encontro daquilo que é a missão da Universidade do Porto e desta equipa reitoral. Nós pensamos que é extremamente importante ter com os estudantes uma empatia e com a Universidade uma empatia diferente daquilo que era a imagem das Universidades do passado. O toque de modernidade e, sobretudo, de inovação não pode ficar apenas singido àquilo que é o que as faculdades são capazes de transmitir. A inovação também está nos nossos serviços sociais e acho que, nos pouco mais de seis meses que temos em funções na reitoria, temos conseguido corresponder a isso, nomeadamente nos serviços sociais, onde se tem dado uma total revolução. E digamos que hoje é a imagem dessa revolução, é a primeira imagem pública dessa revolução. Estamos confiantes que isto vai ser só o primeiro, ou será só o primeiro passo, de um conjunto de inovações e de modernizações que a Universidade do Porto precisa muito e que nós estamos capazes de lhe dar.